Legenda por Sônia Ruberti 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 de leve, com um BPM um pouco baixo Beleza? Pode mandar, meu irmão É isso aí, tamo junto Bora de som Vamos lá, manda nos tocar disco, irmão Aí com vocês, DJ Messias Santos Especial Oitentas Galera que dançou, curtiu Baladinhas ali, aquelas que choravam no coração, é? Aquela que nunca chorou com essas músicas, hein? Com vocês, grande DJ Messias Com você, meu irmão, arrebenta aí Toca o coração do povo Você tá no Vareta Disco Club E aí 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Vareta Disco Club Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal E... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 I hear you calling, oh baby Please, give me respect I hear you calling, oh baby Please, give me respect I hear you calling, oh baby I hear you calling, oh baby I feel so extraordinary Something's got a hold on me I get this feeling I'm in motion A certain sense of liberty The chances are we've gone too far You took my time and you took my money Now I feel you've left me standing And I will laugh so demanding I used to think that the day would never come I see the light in the shade of the morning sun Every morning sun is a trap that brings me near To the child I'm lost, replaced by fear I used to think that the day would never come But my life would be better than the morning sun I think the Yeah, yeah, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I may appear to be constantly out of reach I give in to sin Because I like to practice what I preach I've been trying to say I've got it all my way I'm always willing to learn when you've got something to teach Oh, now I'll make it all work I'll make it part my heart Pain, will you return it? I'll say it again Pain, will you return it? I'll say it again Pain, will you return it? I'll say it again Pain, will you return it? I'll say it again Você está conectado no vareto da Disco Club As boas do passado Hoje, especial 80 com o grande DJ Messias Santos Direto de Miracatu, São Paulo Alô, DJ Fábio, House Party Cometa o sol Essa é pra mim mesmo, como diria um amigo meu Essa eu mando pra mim mesmo e pra toda minha turma Minha esposa, Mônica, aqui ao meu lado Mary King, show me out Abre o som, é 1987 É anos 80 Esse tempo eu tinha o quê? Três aninhos, né? Aperta o sol, galera Vamos fazer essa festa É o Vareta Disco Club 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 It's all right And don't be dining out On foolish streams Every night Only takes a moment To feel all right Get fresh At the weekend Show it out Get fresh At the weekend Show it out Show it out Show it out I'm showing out Show it out I'm showing out Can't afford to wear Diamond and pearl That's okay Wouldn't want to be That kind of girl Anyway Only takes a moment To feel all right Get fresh Get fresh At the weekend Show it out Get fresh At the weekend Show it out Show it out Show it out Show it out I can supply you things I can provide Everything If it's the best If it's the best For me If it's the best And we pay the price And we belong to me Can't afford to buy Final things That's all right We won't lose our heads We won't lose our heads For anything In time Only takes a moment To feel all right Get fresh At the weekend Show it out Show it out Get fresh At the weekend Show it out Get fresh At the weekend Show it out Show it out Show it out Get fresh At the weekend Show it out 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 Tchau. 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 Você dança, você, 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 você. Dança, dança, aqui na pista mais quente do Youtube Vareta Disco Club 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 Tchau. 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 Você está no Vareta Disco Club e esse é o nosso DJ convidado de hoje, Messias Santos. Vou falar quem ensina porque o YouTube já detectou ali já um direito autoral. Deixa eu disfarçar aqui. Alô, turma. Alô, pessoal. Alô, Joe Festas. Anima o nosso chat aí. Brigadão, minha linda, minha querida amiga. TV DJs Froyce. Grande DJ Anderson Froyce com a gente. Valeu, irmão. Grande Fernando Castro com a gente. Alô, irmãozão. Beleza? Seja bem-vindo. Eu sou o Vareta Disco Club. Todo sábado ao vivo. Ao vivo a partir das 17h30. Os sábados ao vivo sempre comigo, mas eu estou no departamento médico. Mão quebrada. Fraturei a mão. Aguardando aí 35 dias. Chegando aí o Cerrone. Level Girls. Say goodbye. Caramba, esse é boi. I can't say it's ever been easy watching the time go by. While everybody found somebody, I said no love, no crime. I believe the words to every sex song on the radio. The love of the strangers, hiding in danger. Never found you, I'll never let go now. Abrologue, can't say goodbye bad. I'll never give up on you. Tchau. 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 Valeu, galera. Obrigado pela participação aí na live. Obrigado, DJ Vareta, pelo convite. Desculpa. Tamo junto, mano. Obrigado pela presença, Jô Festas, Fernando Castro, DJ Frois. Deixa eu ver quem tava mais. Tava o Neném Cortise aí. Só toma boa. Deixa eu ver quem tava mais. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tava DJ Júlio. Tava DJ Júlio também do Line Mix. A galera toda com a gente aqui no Vareta. Bom, isso tudo que tá aparecendo aqui também. DJ Sandro do Retom Brasil também. Obrigado pela presença de todos. A gente que agradece. Agora eu vou sair dessa live, já vou pra outra. Tá no canal Flashback do canal do DJ Júlio. Maratona, não é, DJ? Toca lá mais uma hora de Flashback. Beleza? Hoje é sabadão, hoje pode. Sabadão é sábado. Abraço a todos. Eu que agradeço, irmão. Fui. Valeu, Sandrão. Valeu, DJ Messias. Messias. Show, meu irmão. Valeu, brigadão, viu? Grande sete. Que que é isso, meu irmão? Coisa boa, hein? Agradecer a toda a turma com a gente aqui. Caramba. Que sete esse foi pra chorar, hein? Esse foi pra chorar. Não é verdade, pessoal? Deixa eu falar com essa turma aqui, agradecer. Valeu, DJ Messias. Santos, direto de Miracatu, interior de São Paulo. Grande cidade essa, hein? Gostei muito do set. Recordei minha era aí de criança, de adolescente. Caramba, hein? Quero agradecer toda a turma com a gente aqui. Olha eu aqui, ó, pessoal. Olha eu aqui, pessoal. Esse aí é o nosso Vareta Disco Club. Agradecer toda a turma com a gente aqui, especialmente DJ Messias Santos. Grande DJ. Anos 80 puro, como diria a Jô. A pura nata com morango e cereja. Show de bola, pessoal. Agradecer aqui, DJ Messias Santos. Obrigado, viu, cara? Tô te devendo essa, hein? Agradecer também, especialmente, ao DJ Vaquinho. Ele que nos indicou. Vaquinho, obrigado, hein? Grande brother, viu? Nosso grande DJ Messias. Valeu, Messias. Agora, bom descanso. Prepara nossa outra live lá. Eu vou curtir. Manda o link aí depois. Aqui também com a gente, Fernando Castro. Valeu, Fernando Castro, com a gente. Show de bola. Que legal, hein? Aqui também o DJ Sando do canal Retro Brasil. Lembrando que daqui a partir de meia-noite, a live Coruja. Legal, hein, pessoal? Quem mais por aqui? Deixa eu ver. Passou o Anderson Frois, da TV Frois, do canal TV Frois. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência aí. Pela companhia. Jô Festas. Ah, o Dene Cortise aqui também com a gente. Passou o Dene Cortise. Valeu, meu irmão. Sou teu fã também. Esse é o nosso Vareta Disco Clube. Lembrando, todo sabadão, a partir das 17h30, sempre comigo e o DJ convidado. Lembrando que mês que vem, a partir do dia 15, vamos comemorar dois anos de transmissões aqui no nosso canal DJ Vareta Disco Clube. Dois anos de transmissão e bons serviços prestados aí à nossa cultura DJ. Quero agradecer também ao pessoal que esteve lá na primeira parte do programa, o meu grande brother lá em Tabatiga, DF, grande Clayton, Clayton Silva. Lembrando que ele vai ser atração, ele juntamente com o seu irmão, o Dynamic Duo, DJ Clayton e DJ Tutu, DJ Junior, vai fazer uma apresentação aqui, ó, em loco, no nosso estúdio, DJ Vareta Disco Clube. Tá ligado aí, tá ouvindo, né, Clayton? Não foge da raia, meu irmão. Agradecer aí a toda a turma aqui do DF, em torno, a galera de São Paulo que esteve com a gente aqui, não esquecendo também a minha galera lá do serviço, o grande DJ Everson com a gente, passou por aqui também. Cara, eu tô muito feliz. Em breve a minha mão vai sarar e eu vou estar aqui, ó, um bojo nos toca-discos. Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem agora aí com a minha saideira. Eu quero agradecer a toda a turma. Lembrando que semana que vem eu tenho atração internacional, tenho em fechamento com esse camarada aí. Ele é produtor de discos, produziu muitos discos de rádio, de house, coisa pesada, viu? Ou então semana que vem, venha com aquele capacete porque vai ser pedrada, vai ser coisa boa. Vou ver aí, vai dar tudo certo. Se não, um DJ aqui, nosso próximo colega aqui da cidade ou do nosso canal vai estar aqui também. Galera, eu vou ficar por aqui. Bom sabadão. Lembrando que é noite de São João, né? Curtem bem, com sabedoria, claro, viu? Vai lá, faça suas coisas certinho, pensando que amanhã sempre vem mais um dia, tá bom? Amanhã é domingão, vamos estar com a nossa família e, ó, cuide-se bem. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito boa ver essa música. Falou, galera. Boa semana. Bom sabadão. Bom domingo. Fui. Alô, ladinho. A dois graus. A canção, Mota Alves Santana. Quase um ano te espera Debruçado na janela Esperando você ver Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está Sinto frio surrar meu rosto Mas frio sente o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz Seu nome a murmurar Um disco Na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Falta disco Sabe graça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz Seu nome a murmurar Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Vareta disco Clube Você dança Você dança Você dança Aqui na pista mais quente do Youtube Vareta disco club A noite vem É o mesmo que morrer Vareta disco Vareta disco Vareta disco Vareta disco Vareta disco Vareta disco Obrigado.